Música Começa amanhã no Rio de Janeiro a etapa brasileira do circuito mundial Open 2015 de vôlei de praia. O evento vai ser também um teste para as Olimpíadas de 2016 e as duplas Alisson e Bruno e Larissa e Thalita vão jogar pela primeira vez em casa, já como representantes oficiais do país na competição. Manhã de sol, mar azul. Apesar de todos os atrativos da Praia do Leme no Rio de Janeiro, o que chamou a atenção da empresária Célia Martins para as areias foi o jogo de vôlei. Eu sempre olhava e dizia assim, nossa é muito legal isso. Aí eu resolvi parar para jogar. Eu era péssima. Gente, vocês não fazem ideia. Hoje eu não sou muito boa, mas sou melhor do que era. E aí eu comecei a jogar, me apaixonei pelo esporte, sou assim louca por vôlei, louca. O vôlei de praia vai marcar presença nos Jogos Olímpicos de 2016 e para testar o local da competição, a cidade recebe atletas internacionais na etapa do circuito mundial Open 2015, que servirá como evento teste. Essa é a arena do evento teste, que é bem parecida com a que será montada para os Jogos Olímpicos de 2016. Até a posição da quadra é a mesma, justamente para os técnicos e atletas irem se acostumando com a posição do sol e o vento. Uma das diferenças é a quantidade de lugares. Nessa aqui cabem 3 mil cadeiras. Já a dos Jogos Olímpicos terá espaço para 10 mil pessoas. O circuito mundial de vôlei de praia vai possibilitar aos organizadores testarem as funcionalidades da quadra, o sistema de contagem de pontos e a recepção do público. O evento também será um marco especial para as duplas Talita e Larissa e Bruno e Alisson. É a primeira vez que jogam em casa depois de conquistarem as primeiras vagas para representar o Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. A dupla feminina recebe patrocínio da Petrobras e a dupla masculina é beneficiada com o Bolsa Pode do governo federal. Estou muito feliz em poder ter voltado a jogar também. Eu fiquei parada e pude formar essa parceria com a Talita. E a gente conseguiu o nosso primeiro objetivo, como ela disse, que é de estar classificada. Agora o trabalho não terminou, pelo contrário, ele começou, ele continua. E a gente aí em busca de continuar bem, continuar fazendo um bom trabalho com o apoio da CBV, do Comitê Brasileiro, da nossa equipe técnica e poder representar bem o país dentro de casa.